Oi gente, eu vou mostrar para vocês hoje como fazer este porta moeda ou porta cartão super prático, você pode levar ele para qualquer lugar, da carteirinha, da cartão, da dinheirinho, da moeda, faça uma festa. Nós vamos precisar de dois tecidos, uma manta sintética ou a manta R2, eu estou usando aqui a manta sintética, lápis, tesoura, régua, um pedaço de papelão, botão de pressão e o balancinho, alfinete também. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar no papelão e marcar um retângulo de 24 por 13 centímetros, certo? Para fazer essa curvinha, depois que você cortou o seu retângulo, você vai marcar daqui até aqui dois centímetros e meio. Marcado dois centímetros e meio, nós vamos pegar qualquer objeto circular do dois e meio, aqui no mesmo nível, marcamos uma marquinha aqui e arredondamos, certo? Como eu fiz aqui do lado de cá. Então vai ficar a parte reta e a parte da curva do porta-moeda. Feito isso, nós vamos colocar em cima do tecido e cortar uma vez na manta resinada sintética, uma vez no tecido do forro e uma vez no tecido principal. Aí nós vamos colocar ela em cima da nossa mantinha e vamos passar aqui em toda a volta uma costura de segurança, certo? Nós vamos pegar o alfinete, colocar aqui e levar a máquina e passar toda a volta. Pronto, ponto zigue-zague, tá gente? Pronto. Todo mundo presinho aqui, seguro. Aí nós vamos fazer o quê? Faltar o nosso forro aqui. Vamos pegar. Ah, desculpa, gente. Vamos passar aqui, gente, ó, uma costura, deixando aqui uma aberturazinha de 4 centímetros, que vai ser pra gente virar a nossa carteirinha. Dá um retrocesso na maquinha, tá? E no comecinho aqui. Feito isso, nós vamos... Tiramos daqui, tiramos daqui. Vemos aqui, gente, ó. Fazemos uma marquinha aqui. Certo? Desse jeito aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma partezinha aqui. E vamos trazer pra cá. De... Oito centímetros. Aqui vai ficar a nossa tampinha. Deixa eu medir aqui pra confirmar pra vocês qual vai ser a medida, certo? Nós vamos dobrar... Oito centímetros. Então, pegamos o nosso sanduíche, virou oito centímetros pra cá. E aí nós viramos para o outro lado. E pegamos... O nosso forro e dobramos para cima também. Aí é o que nós vamos fazer, gente. Vamos pegar... E botar um alfinetinho aqui pra segurar. De um lado... De um lado... Do outro... Vamos botar um alfinetinho. Para ficar... Firme. E nós vamos... A máquina... E dar... Uma costura aqui em toda a volta. Vamos começar. E aí a gente vai dar em toda a volta. O processozinho no final. Tiramos o nosso alfinetinho. E o que vamos fazer, gente? Se você tiver uma máquina... Uma... Tesoura de picotar... Você pode usar a sua tesoura de picotar, certo? No lugar das curvinhas... A gente vai dar picuzinhos... Que é pra na hora de virar... Ficar a costura certinha, certo? Pronto. Feito isso. Que ela vai, ó... Nós vamos pegar o nosso buraquinho... Que ficou cá embaixo. Lembra? Pegar por aqui, ó... Enfiar por esse buraco... E puxar a nossa... Por cima. Aqui. Nós pegamos a nossa... Tesourinha pra acertar as pontinhas, ó... Pegamos aqui, ó... E vamos... É interessante nesse momento, gente... Depois que vocês puxarem aqui... Vocês dêem uma... Passada no ferro... Passa o ferro todinho aqui pra ele abaixar, certo? Que pra o vídeo não ficar tão longo... E a gente... Pula umas etapazinhas... Que você encasa tranquilamente... Ó a abertura aqui, tá vendo? O que é que nós vamos fazer com essa abertura aqui? Nós vamos pegar... Vai passar o ferro aqui, ela vai abaixar todo, ó... E nós vamos na máquina... Passar uma costurinha daqui até aqui. Aí é importante que vocês vejam... Mesmo o movimento... Porque... Essa partezinha tem que ver toda. Nós vamos pegar aqui, ó... Na pontinha... Dá um excessozinho... E vamos... Bem na beiradinha, gente... Pra poder... Tapar aquele... Aperturazinha, certo? Chegar na pontinha final... Dá um retrocessozinho... Corta as pontinhas... E agora vamos partir pra... Nossa tampinha, certo? Vamos fazer a mesma coisa... Dá uma costuradinha aqui toda a volta. E aí você dá... Essa costura... Você pode fazer tanto na beiradinha... Como eu fiz essa... Como na altura do calcador. Eu gosto de fazer na altura do... Na distância aqui do calcador, certo? Toda a volta aqui, tá vendo? Toda a voltinha. E agora nós vamos partir pro nosso botãozinho de pressão. O botão de pressão, vocês sabem... Que ele tem a partezinha de ponta... Uma outra que é um pouquinho menor... E a outra que é pra... Botuar. E aí nós vamos medir aqui ao meio... Marquear aqui ao meio... Numa distância aqui de... Um centímetro... Dois centímetros... É onde nós vamos colocar... Se você tiver alguma coisa a pontar adubo, você vai. Mas ele entra, ó... Facilmente, tá vendo? Você vai furar o buraquinho aqui... Vira aqui para o outro lado aqui... Né? Pegamos a nossa... Com o nosso botãozinho, ó... A partezinha menor é aí em cima. Vemos aqui... Eu dou sempre três. Prisinho. E aí nós marcamos aqui... A parte de baixo. Com a pressãozinha... Aparece aqui também... O circulozinho, tá vendo? Aí a gente vai furar aqui de novo. Aí a gente vai pegar essa parte e colocar para baixo. Ui, caiu aqui dentro. Ai, pai. Vamos botar aqui novamente. Bota a parte maior. E... Eu sempre faço assim para ficar firme. Pronto, gente. Olha... Que gracinha que ficou. Aí a gente vai pegar... Ó... Psss... Aqui dentro. Gente, vocês não vão acreditar. Eu peguei... Eu tava no mesmo tamanho, tá vendo? Pronto, gente. Ó... A partezinha menor em cima... E a maior em baixo. Agora... Ela vai encaixar, gente. Ó... Não ficou lindinha? Pronto. Fechou? Abriu. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É... Eu vou pedir para vocês também... Se inscreverem no meu canal. Dá um likezinho. Que isso é muito importante para a divulgação do nosso vídeo, tá bom? E... Um beijo. E até o próximo. Botinha de estudante. Escolhinha primária. E aqui, tá direitinho? Tá.